Eu conheço ela desde quando era criança Quanto me dá olhares, o meu coração balona Abandonei a Glock pra te dar uma aliança E Deus saiu do córrex e não tinha esperança É que o LC largou o córrex, saiu do movimento Mas nóis nunca para, nóis só dá É que o Marcos largou o córrex, saiu do movimento Mas nóis nunca para, nóis só dá É que o LC largou o córrex, saiu do movimento Mas nóis nunca para, nóis só dá É que o Marcos largou o córrex, saiu do movimento Mas nóis nunca para, nóis só dá É que o LC largou o córrex, oi vê se pode Oi vê se pode É que o Marcos largou o córrex, largou o córrex Oi vê se pode, saiu do movimento Eu conheço ela desde quando era criança Quanto me dá olhares, o meu coração balona Abandonei a Glock pra te dar uma aliança E Deus saiu do córrex e não tinha esperança É que o LC largou o córrex, saiu do movimento Mas nóis nunca para, nóis só dá É que o Marcos largou o córrex, saiu do movimento Mas nóis nunca para, nóis só dá É que o LC largou o córrex, saiu do movimento Mas nóis nunca para, nóis só dá É que o Marcos largou o córrex, saiu do movimento Mas nóis nunca para, nóis só dá Fala, paizão Salve, salve, um forte abraço Pô, mano, não vai tá nas condições não, mano Já falei que eu saí do córrex, mano Não tá nas condições de eu brotar na loja, mano Não tá Pô, paiz, tá ligado Mas sabe que nóis no abandono, então Pode me esperar, que eu tô brotando Vai, vai, vai Tio, não, a minha, a minha, o meu, o meu negócio A minha, o meu, o meu negócio E, 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 vocês sim Estudou a nossa, no Tio Isso, princesa Nossa, vai Tio tá aí, ali, tá bom? Uhum Tá bom Vai, sim Tio Tudo um ovo rento, mas nós nunca para É que o L.C. lá o ovo corre Oi, vê se pode Oi, vê se pode